Oi gente, vamos de volta aqui, todas nós, com o programa de Mulher para Mulher. E hoje eu queria dar uma dica, uma dica para as mulheres. Se tem homem assistindo também, por que não, né? Eu estava pensando, eu estava assistindo um filme e me veio à cabeça uma coisa. A gente vive nessa luta, né? A gente quer, é uma luta desgraçada contra a nossa própria vontade. E é uma guerra para que a vontade de Deus seja a todo momento feita na nossa vida. Porque a todo momento a nossa vontade quer tomar as rédeas, né? Nós queremos tomar as rédeas, esquecendo muitas vezes daquilo que Deus quer da gente. E nessa batalha, nessa luta, todos nós temos nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. E o que acontece é assim, porque a Bíblia fala que o diabo, que é o nosso adversário, presta atenção, fala assim, o diabo, vosso adversário. Ou seja, o seu adversário não é o seu marido que tem feito coisas contra você, que tem te machucado, tem te ofendido, tem, sei lá, o que estiver acontecendo. O seu adversário não é ele, o seu adversário não é o seu patrão que briga com você, que é injusto. O seu adversário é o diabo que está por trás de todas essas coisas. Você já percebeu que tem vezes que quando você está chateada com o seu marido, quando você está chateada com uma amiga, ou com alguém, sei lá, seja quem for. Você já percebeu que nesses momentos as pessoas parecem que têm o dom de saber exatamente o que falar para te machucar? Você já percebeu isso? Você já se questionou, como pode, né? Como que pode? De onde vem? Como que a pessoa sabe exatamente o seu ponto fraco? Como que a pessoa sabe exatamente o que falar para te machucar? Você sabe o quê? Ela diz que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ou seja, minha amiga, desde que você nasceu, durante a sua adolescência, durante todo o seu crescimento, o diabo estava ao seu derredor tentando te devorar. Por muito tempo, de repente, você até foi dele, você fazia tudo, você era a marionete dele. Mas depois que você resolveu mudar, resolveu entregar a sua vida para Jesus, aí que a coisa aperta, porque ele sabe que ele está perdendo você. Então, é aí que o cristão, aqueles que estão se convertendo, aqueles que estão realmente tentando fazer a vontade de Deus, tentando uma mudança, uma transformação em suas vidas, é aí que muitos desistem, porque eles não entendem isso. Presta atenção, se antes você era do diabo, e agora você está dizendo para o diabo assim, eu não quero mais você na minha vida, eu quero, eu quero Deus, eu quero Deus no comando da minha vida. Você acha que ele vai deixar barato? Você acha que vai ser fácil? Não vai ser fácil, minha amiga, porque foram anos de observação. Foram anos ao seu redor, observando, sabendo tudo sobre você. O diabo sabe tudo de mim. O diabo conhece as minhas fraquezas. Ele sabe meus pontos fracos, assim como ele sabe do seu. Então, é por isso que muitas vezes as pessoas falam coisas que te magoam, que você pensa assim, poxa vida, por que que falou isso? Puxa, porque o diabo, sabendo, o diabo que é o seu adversário, não é essa pessoa, sabendo a sua fraqueza, sabendo das palavras que vão te machucar, que vão te magoar, ele assopra no ouvido daquela pessoa. E por que aquela pessoa, muitas vezes, não sabe, não entende, não está vigiando, pensa até que aquele pensamento veio dela. Então, aquela pessoa fala aquilo para te ofender, porque o diabo, ele quer isso. Ele quer que você se ofenda. Ele quer que você não veja que é ele por detrás de tudo aquilo. Ele quer que você odeie essa pessoa. Ele quer que você fique com raiva dessa pessoa. Ele quer que você tenha mágoa dessa pessoa, porque aí você volta a ser dele. Olha que forte. Olha que forte. Olha a armadilha dele. Ele sabe que você pode estar dentro da igreja, mas se você tem mágoa, se você tem guardado pecados, coisas ruins dentro de você que não procedem de Deus, Então, você não é filha de Deus. Você é filha do diabo. Então, ele sabe que você se torna filha dele a partir do momento que você faz, que você pratica as obras dele. E por muito tempo, eu também não via isso. Eu não entendia isso. Mas a partir do momento que você começa a entender, é necessário você nunca mais esquecer, porque outra coisa que acontece também, que é contra a gente, é que a nossa natureza é assim, esquece as coisas facilmente. E às vezes você está na igreja há anos, você vem sendo uma pessoa de Deus, você vem colocando as coisas de Deus, você vem praticando a vontade de Deus em algumas coisas. Mas tem outras coisas que você deixou de vigiar, mas tem outras coisas que você deixou de vigiar, e é aí que o diabo está te pegando. Às vezes você está dentro da igreja, mas você não é filha de Deus, porque você ainda pratica as coisas do diabo. Mesmo que em algumas coisas, você seja de Deus, você pratique a vontade de Deus. Mas em outras, porque você não tem vigiado, porque você não tem vasculhado a si mesma, você pratica a vontade do diabo. E quando você faz qualquer coisa que seja do diabo, automaticamente as outras coisas que você faz de Deus perdem o valor. Porque você não pode ter dois pais, você só pode ter um pai. Ou você é filha de Deus, ou você é filha do diabo. Então, você tem que estar, nós temos que estar nos vigiando o tempo inteiro, minha amiga. Você tem que conhecer seus pontos fracos. Será que você conhece as suas fraquezas? Será que você conhece, você se conhece tão bem quanto o diabo te conhece? Eu já percebi que tem vezes que coisas acontecem que me pegam de surpresa, e que eu falava assim, poxa, eu não sabia que eu era assim. Eu não sabia que eu tinha isso em mim. E depois, aí é o processo, né? É um processo de, meu Deus, me ajuda, me perdoa. Eu não quero ser assim, eu não vou ser assim, e vou ser agindo, e vou ser vigiando. Mas, é importante que todos nós venhamos a conhecer as nossas fraquezas. Porque é na fraqueza que o diabo vai te atacar. Então, você precisa se observar, você precisa conhecer a você mesma. Para de investir tanto tempo em conhecer as fraquezas dos outros. Porque, você com certeza vai concordar comigo, é muito fácil ver as fraquezas dos outros. É muito fácil identificar na sua amiga o ponto fraco dela, o que ela não tem de legal. É muito fácil olhar para o seu marido, julgá-lo, e falar, olha, ele é assim, ele é assado, ele faz isso, ele faz aquilo. É muito fácil. O difícil é cada um enxergar a si mesmo. Isso não é fácil. Porque, muitas vezes, nós não queremos ver. Nós não queremos ver coisas feias na gente. Nós não queremos ouvir o nosso marido falando de coisas que a gente faz que não é legal. A gente não quer ouvir, a gente não gosta disso. Mas, engraçado, né? Deveríamos gostar. Deveríamos gostar quando uma amiga fala assim, olha, você faz isso, isso não é legal. A gente tinha que gostar disso. Por quê? Porque é a oportunidade que nós estamos tendo de falar assim, poxa, pera lá, ela falou que eu faço isso, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu analisar. Ah, eu faço. Então, eu preciso me fortalecer, eu preciso mudar. Aí você vai orar, você vai pedir a Deus, você vai estar vigiando. Quando vier aquele momento que você ia fazer aquilo, aí você vai lembrar. Não, eu não vou fazer isso. Eu não sou mais assim. Então, você vai sendo forte naquele ponto fraco. Você precisa, amiga, nós precisamos. Deixa eu me incluir nisso tudo, porque às vezes você pensa que porque eu estou aqui conversando com você, eu sou perfeita. E não sou não. Eu tenho muitas falhas, tenho muitas fraquezas também. E é onde a coisa aperta, onde o diabo tenta me derrubar também. Porque mais do que ele quer ver você derrubada, ele quer me ver derrubada. Sabe por quê? Porque eu estou aqui te ajudando. Então, isso enfurece muito mais a ele. Então, eu muito mais do que qualquer pessoa. Os pastores, aqueles que têm autoridade, que pregam a palavra de Deus, muito mais eles têm que vigiar. Por isso que a gente sempre fala, ora pela gente. Você tem orado pelo pastor da sua igreja, pela esposa. Sabe por quê? Porque a luta que a gente passa, lutando nas nossas fraquezas, é muito grande. Porque o diabo quer derrubar. Ele quer. A todo custo. Mas você precisa, nós precisamos estar nos observando. Nós precisamos estar conscientes das nossas fraquezas. Você sabe que antes de uma luta, uma luta de boxe, aquela UFC, como que se fala? UFC. Então, as lutas de UFC, que todo mundo, que agora é moda, está na moda e todo mundo gosta de assistir. Você sabe que o oponente, quando eles vão, antes das lutas, eles ficam meses. Eles ficam meses assistindo as lutas dos seus oponentes. Você sabe por quê que eles ficam assistindo? Porque eles querem conhecer o ponto fraco do oponente. Porque o ponto fraco é o que eles vão trabalhar. Olha, ele não é muito bom com a esquerda. Ele não é muito bom na defesa. Ó, ele tem um problema. Ele parece ter um problema aqui, né? Ele deixa sempre esse buraco aqui. Ó, vamos trabalhar. Então, você tem que bater ali naquele lugar. É assim que eles trabalham. Eles assistem continuamente as lutas do adversário para conhecer o ponto fraco, para trabalhar ali. Para atacar no ponto fraco. O diabo é igualzinho, minha amiga. Ele tem assistido a você. Ele tem assistido as nossas lutas. Ele tem assistido a gente diariamente. Ele anda ao seu redor diariamente. E ele sabe o que te ofende. Ele sabe o seu ponto fraco. Às vezes, você não sabe o seu ponto fraco. E você tem caído toda vez nesse ponto fraco. E você cai no ponto fraco. Então, o que acontece? Se você sabe que o seu ponto fraco está ali, assim como o diabo fica observando o oponente no ponto fraco, com certeza, aquele outro que está sendo observado, ao saber que ele também tem, provavelmente, o próprio coach. Como que se fala o coach? Se fala coach mesmo, né? O coach dele fica ali assistindo também. E ele vai ver, olha, você está com um ponto fraco aqui. Vamos fortalecer esse ponto fraco. Você tem que levantar mais à direita. Você tem que ter mais defesa. Você tem que fazer assim. E assim somos nós. Nós também temos que observar os nossos pontos fracos. Porque o Senhor Jesus, através da palavra dele, já nos deu todas as direções. Ele é o nosso coach. Ele já deu todas as direções, as diretrizes, para você fortalecer a base fraca. Para você ser forte nas suas fraquezas. Agora, você tem que estar vigiando. Eu tenho que estar vigiando. Eu, numa época da minha vida, Eu era uma pessoa muito sensível. Tudo que falava, eu chorava. Qualquer coisinha, eu chorava. Se alguém falasse um pouquinho mais grosso comigo, a lágrima caía. Se acontecesse qualquer coisinha, eu já ficava nervosa. Meu Deus, eu vou tomar uma bronca. Eu tinha, assim, um medo. Um medo. Uma pessoa, assim, fraca. Muito fraca. E eu comecei a perceber. Eu fiquei assim, poxa. Por que eu comecei a questionar? Por que eu fico assim? Por que tudo eu choro? Por que tudo... Ah, porque eu não estou na fé. Eu não estou vivendo na fé. Eu não estou praticando a fé. Porque se aquela pessoa chama a minha atenção, é para o meu bem. Então, poxa, por que eu vou chorar? Quando eu choro, eu deixo a pessoa se sentindo mal. Quando eu choro, eu me mostro fraca. Quando eu choro, o diabo gosta. Então, eu comecei a analisar e eu falei assim, ah, meu Deus, eu não quero ser mais essa pessoa. Eu não quero ser uma pessoa fraca. Meu Deus, claro, olha só. Em oração e observando. Contando com Deus em oração. Pedindo a Ele para me ajudar. E me observando. Então, quando acontecia alguma coisa, eu já ficava assim, não. Não vou chorar. Eu vou ser forte. Eu vou ser forte porque eu mereço. Não vou me fazer de coitadinha porque eu também percebi, sabe? Que eu chorava porque a pessoa chamava a minha atenção e eu me fazia de coitadinha. A pessoa chamava a minha atenção. Poxa, você fez isso e fez aquilo. Aí eu, por que tem que falar assim comigo? Por que tem que gritar? Por que tem que brigar? Agora, imagina. A pessoa vai chamar a sua atenção porque já está chateada com uma coisa que você fez de errado. E ainda tem que pensar de falar bonitinho. Então, eu caí na real. Eu falei assim, meu Deus. Que coisa feia. Eu não quero ser essa pessoa. Porque é aí que o diabo vai fazer mesmo. É aí que o diabo vai fazer eu ser fraca. É aí que ele vai me derrubar. Ele tenta colocar coisa no meu coração. Olha só. Toda vez eu me faço de coitadinha. Toda vez que alguém chama a minha atenção. Eu fico, ah, não precisava falar assim. Eu não olho o meu erro. Eu fico colocando defeito na pessoa. Ah, não. É assim que o diabo está tentando me derrubar. E ele não vai conseguir, não. Ainda que a pessoa erre. Ainda que a pessoa seja totalmente errada. Eu vou olhar para mim. Se ela falou que eu fiz errado. Agora, se ela errou no jeito que ela me corrigiu. Ela vai pagar com Deus. Mas eu não vou ficar com mágoa no meu coração. O diabo não vai ter a minha alma por causa de uma besteira dessa. E sabe o que aconteceu, gente? Eu me tornei uma pessoa mais forte a cada repreensão. A cada coisa que acontecia. Eu não endurecia a minha serviço, não. Eu não fiquei uma pessoa assim. Ah, não estou nem aí para o que a pessoa está falando. Não. De forma alguma. Eu simplesmente fazia assim. Ele está certo. Ou ela está certa. Eu errei. Eu não devia ter feito isso. A pessoa pode ter brigado. Pode ter me esculachado. Pode ter sido até injusta. Mas eu ficava. Não. Meu Deus. Eu oro por ela. Se ela fez errado. Se ele fez errado no jeito que chamou a atenção. Não importa. O que importa é que eu não vou me fazer de vítima. Eu errei. Eu errei. Eu estava errada. Fiz o que não devia. Então, eu mereço essa repreensão. Eu mereço ser chamada a atenção. Quem você pensa que é? Então, eu começava a falar para mim mesma. Quem você pensa que é? Você pensa que você é a santinha? Toda vez que você quer se fazer de vítima. Era até engraçado. E ainda hoje é assim. Eu, às vezes, tenho que me colocar contra a parede. Porque o nosso instinto é nos fazer de vítimas. Somos sempre as vítimas. No casamento é assim também. Eu percebi que tinha uma época que eu estava fazendo isso. Com o Júnior. O Júnior brigava comigo. Ah, não precisava falar assim comigo. Olha a coitadinha. Faz errado. Tem que levar uma bronca mesmo. Porque, poxa. Imagina você. Você quando vê alguém. Alguém faz uma coisa que te aborrece. Que te entristece. Que te chateia. Só você sendo muito mansa. Muito para você conseguir, poxa. Não explodir de vez em quando. Então, no casamento também é assim. Às vezes o seu marido explode. Às vezes você explode. Mas quando os dois têm essa consciência. Quando os dois olham para si mesmos. E veem que o diabo está tentando trabalhar na fraqueza. Que o diabo está tentando atiçar uma briga. Que o diabo está tentando atiçar um ressentimento. Uma mágoa dentro da gente. Então, você fica forte. Você fica mais forte. Então, você está fortalecendo uma fraqueza. Agora, se você não conhece que você é fraca nessa área. Que você tem essa fraqueza. O que você acha que vai acontecer? E é assim que o diabo tem derrubado muitas mulheres na igreja. Tem derrubado mulheres que eram de Deus. Mas que hoje se encontram caídas. Porque elas não tinham consciência de certos pontos fracos. E o que acontece, minha amiga. É que a vida inteira nós vamos estar fortalecendo pontos fracos. Porque você um dia fortalece um ponto. Mas depois vai surgir outro. E meses depois. O diabo vai voltar naquele antigo ponto fraco. Para ver se você ainda está vigiando. Porque se você não estiver vigiando, você vai cair. Então, é uma luta, uma batalha constante. Por isso que você tem que estar sempre observando. Se analisando. Tudo em prol de guardar o seu bem maior. Que é o seu coração limpo. A sua consciência tranquila. A sua salvação. A sua salvação depende disso. Depende de fortalecer essas fraquezas. Então, minha amiga. Que tal você começar, hoje. A se observar. Não se olhe. Não faça como eu fiz, muitas vezes. Eu me fazia de coitadinha. Eu tinha peninha de mim mesma. Isso não me levou a nada. Só me levou a ficar mal. Porque eu ficava com raiva das pessoas. Ficava com mago. Olha só. No inferno, dentro da igreja. Do diabo. Filha do diabo. Mas dentro da igreja. Olha o engano. Então, começa a observar. Observe os seus pontos fracos. Fortalece eles. Não deixa o diabo te dar uma rasteira, não. Não deixa o diabo te nocautear, não. Seja forte. Fortalece. E se você encontrar coisas que o diabo já estava tentando te derrubar, joga fora. Começa de novo. Joga tudo fora. Nada, sabe? Não vale a pena. Começa do zero, se for preciso. Mas, limpa o seu coração. Limpa a sua consciência. E seja filha de Deus, minha amiga. Arranca o diabo desgraçado da sua vida. Não deixa ele se tornar seu pai, não. Se fortaleça. Se conheça. Conheça suas fraquezas e fortalece elas. Porque é ali que o diabo vai trabalhar. É isso que eu queria falar com vocês hoje. Ficamos por aqui. Um beijo grande para todas vocês.